Lançaram-me aqui um desafio para olhar um pouco para trás quando era jogador e dizer o melhor golo que marquei com a camisola do Benfica e o melhor jogo. Pronto, começo pelo melhor jogo. Obviamente que o melhor jogo foi da vitória da UEFA Futsal Cup em que ganhámos ao interview em 2010 em Lisboa, no pavilhão Atlântico, em que foi a primeira vitória de um título europeu para um clube de futsal em Portugal e foi um grande defeito e é um jogo que vou guardar sempre na minha memória que foi muito importante em termos individuais mas em especial em termos coletivos e para o Benfica. Quanto ao golo, foram vários golos mas eu gostava muito de marcar golos assim de fazer aquelas boinas e lembro-me de marcar uma vez no pavilhão do Boa Vista contra o Boa Vista para o Campeonato Nacional não consigo dizer qual foi o ano em que me isolei, fiz assim uma boina, eram golos que gostava muito de fazer e tinha algum jeito também, que às vezes no treino fazia mais do que num jogo que não é tão fácil de sair. Mas pronto, um abraço a todos os benfiquistas e que estejam todos bem e saúde para todos. Obrigado!